de emenda à Constituição nº 2, 2023, da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência nos temos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A reunião está suspensa. Proposições sujeitas à apreciação do plenário. A proposta de emenda à Constituição nº 2, 2023, no primeiro turno, de autoria da deputada Bela Gonçalves e outros, que acrescenta o artigo 5º A à Constituição do Estado para garantir a gratuidade no transporte público coletivo intermunicipal de passageiros nas regiões metropolitanas do Estado, nos dizem que se realizaram as eleições. Indaga o relator, deputado João Magalhães, e está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado João Magalhães. Está suspenso há alguns minutos a reunião. Em turno da proposta de emenda constitucional nº 2, de 2023. Relatório. De autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa e tendo como primeira signatária a deputada Bela Gonçalves, a proposta de emenda à Constituição nº 2, 2023, acrescenta o artigo 5º A à Constituição do Estado para garantir a gratuidade do transporte público coletivo intermunicipal de passageiros nas regiões metropolitanas do Estado nos dias em que se realizam as eleições. A proposição foi distribuída à Comissão Constituição e Justiça e esta Comissão Especial. A primeira concluiu pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade e legalidade da proposta na forma do subjetivo nº 1, por ela apresentada. Vem agora a matéria desta comissão para dela receber parecer quanto ao mérito nos termos do disposto no artigo 201, inciso 1, do Regimento Interno. A proposta de emenda constitucional nº 2, de 2023, o objetivo é inserir no texto constitucional a gratuidade do sistema de transporte público coletivo de passageiros de caráter metropolitano. nos dias em que se realizam as eleições. Além disso, prevê que, durante o dia do pleito, esses temas deverão operar com grade horária compatível com aquela praticada em dia útil e adaptada aos horários de realização da votação. Alegam os autores da proposição que, a acordo do Supremo Tribunal Federal, na ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.013, recomenda a edição de leis pelos entes federados que garantam a gratuidade e a oferta de horários compatíveis com os dias úteis no sistema de transporte coletivo de caráter urbano, em âmbito municipal ou intermunicipal. Alegam também que, em Minas Gerais, nas subeleições, a gratuidade só foi garantida após decisão judicial e que vários entes federados já adequaram sua legislação com essa finalidade. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça argumentou que a soberania popular, nos termos do artigo 14 da Constituição da República, é exercida pelo sufragio universal e pelo voto direto e secreto, sendo este obrigatório para eleitores que tenham entre 18 e 70 anos e que, portanto, a garantia constitucional da gratuidade de transporte público nas zonas urbanas, nos dias de eleição, é medida que se impõe. Já as condições em que ocorrerá essa gratuidade devem ser regulamentadas por lei infraconstitucional, assim como as condições de seu financiamento. Em sua sugestão de texto, a referida comissão ampliou o alcance de uma norma também para o transporte coletivo municipal de caráter metropolitano, em linha com a realidade urbana do Estado. Acrescentou também dispositivo autônomo na proposição para garantir o reequilíbrio dos contratos de delegação do serviço de transporte coletivo anteriores à vigência da emenda. De nossa parte, concordamos com a necessidade da matéria exatamente para garantir o livre exercício do voto e a paridade de condições para toda a população, independente da condição social de cada um. Corroboramos também com a ideia de garantir o reequilíbrio contatual dos contratos de transporte coletivo anteriores à promulgação da proposta e com a delegação à legislação infraconstitucional do detalhamento das medidas. Por esses motivos, entendemos que a matéria deve prosperar. Porém, sugerimos aos pares um novo texto para dar objetividade ao comando constitucional, com vista a melhor adequar o texto à técnica legislativa e para alterar o local no texto constitucional que receberá novos comandos, ora em discussão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação da proposta de emenda constitucional nº 2, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2 a seguir apresentado. Substitutivo nº 2. Acrescente-se o parágrafo 9º ao artigo 4º da Constituição do Estado e da outras providências. Assembleia Legislativa e Estado de Minas Gerais aprova. Artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 4º da Constituição do Estado o seguinte parágrafo 9º, abre aspas, artigo 4º, parágrafo 9º, o transporte coletivo intermunicipal de caráter urbano ou metropolitano terá utilização gratuita e frequência horária compatível com o dia útil e no dia de eleições, nos termos da lei. Fecha aspas. Artigo 2º, o Estado adotará medidas de manutenção do equilíbrio econômico financeiro na aplicação do disposto nesta emenda da Constituição aos contratos celebrados antes da entrada em vigor. Artigo 3º, esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado João Magalhães. Em discussão, o parecer. Para declarar o voto? Para discutir depois. Pode falar primeiro. Primeiro, parabenizar a autora da proposta, a deputada Bela Gonçalves. O fato é que o alcance social é muito importante desse projeto, haja vista que muitas pessoas, até no seu dia a dia de trabalho, de serviço, muitas pessoas vão ao serviço a pé. Se elas vão ao serviço a pé para economizar um pouco da sua renda mensal, imaginem no dia da eleição que a eleição é obrigatória, mas pode ser justificada. Então, muitas pessoas preferem justificar a sua não ida às urnas eletrônicas para votar por conta de um problema social. Então, acho que isso é muito importante para a democracia, é muito importante para que as pessoas possam manifestar de forma livre o seu direito ao voto e de forma apoiada pelo poder público. Parabéns à autora do projeto. Para discutir, deputada Bela Gonçalves. Obrigada pelas palavras. Bom dia, presidente. Queria cumprimentar e agradecer também ao relator, João Magalhães, pelo cuidado que teve na elaboração desse relatório. De fato, a democracia é um direito fundamental que fundamenta, inclusive, a existência dos outros direitos. A própria Carta Constitucional, seja ela do Estado ou a Federal, se fundamenta no processo de redemocratização brasileira. Agora, de fato, vários limitadores existem para que as pessoas participem plenamente da política e, infelizmente, a pobreza, a miséria, são um desses elementos, em especial no que se refere às restrições de ir votar pelo custo do preço do transporte, pelo custo da tarifa no dia das eleições. Eu entendo que essa é hoje uma matéria também já legislada pelo Supremo, já decidida pelo Supremo Tribunal Federal, que compreende que a gratuidade no dia das eleições e a regularidade do transporte têm que ser aplicados a todas as legislações, mas eu faço essa discussão antes ainda dessa decisão do Supremo. Lembro que, no ano de 2020, entrei com uma ação judicial para garantir regularidade dos horários dos ônibus e a gratuidade e tenho a honra de ser autora de um projeto na Câmara Municipal de Belo Horizonte com o mesmo teor. Agora, poder estar aqui e trazer isso para a Constituição do Estado de Minas Gerais é uma grande honra. Eu acho que isso vai contribuir muito para que, no próximo pleito eleitoral, mais pessoas participem, mais pessoas, em especial entre aquelas mais pobres, aquelas que vivem em locais distantes e que precisam acessar o transporte para votarem. dizer que tarifa zero no dia das eleições, ela hoje é uma realidade, mas que a gente deseja que a tarifa zero, que a concepção de que a mobilidade é um direito, faz parte do direito de cidadania e do direito à cidade, ele deve ser cada vez ampliado para as pessoas. O Brasil é o país que tem mais municípios que adotaram tarifa zero do Brasil e, em todos os casos, a gente percebe um aumento de até 300% no número de usuários de transporte em função da gratuidade aplicada. Essa concepção de que a coletividade precisa garantir que o transporte aconteça através dos impostos, através de subsídios ou qualquer outro instrumento vem ganhando força no Brasil. E aqui a gente faz esse debate no dia das eleições, mas se a gente fizer uma reflexão mais profunda e pensar que saúde é um direito, educação é um direito, trabalho e renda é um direito, nós teremos, talvez, um horizonte de estender a concepção de tarifa zero para além das eleições, para ser uma realidade social no Brasil, o que pode ajudar muito a pensar os problemas de mobilidade e trânsito que nós temos. Obrigada, presidente, obrigada, relator, e obrigada aos deputados que estão aqui presentes. Eu também, claro, vou votar sim a esse projeto, a essa PEC. Incerra essa discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece, apresenta os parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Arrasou, obrigada. 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 Obrigada.